Hoje as casas de fliperama são escassas aqui no Brasil, a gente estava até comentando sobre isso agora e também no chat. Esse fenômeno também se observa na maior parte do mundo. Talvez hoje apenas no Japão eles ainda possuem o grande apelo. Então pergunto, na sua opinião, o que causou a queda da popularidade dos arcades? Vamos começar aí com o Celso. Bem, pra mim a causa maior foi o seguinte, o desinteresse das pessoas estarem jogando o fliperama porque elas podiam estar comprando o mesmo jogo que estava no fliperama por 5 pau para o Playstation. Playstation aqui no Brasil com toda aquela sua pirataria gigante fez com que os jogos não compensassem mais nos arcades porque ninguém ia lá gastar aquelas toneladas de ficha. Ainda tinha, aqui em São Paulo tinha o Sport Arcade que também não aguentou e fechou porque ninguém... Tudo bem, tinha os lançamentos, mas isso não era o... não segurava, não era o bastante para manter esses fliperamas abertos. Então pra mim o que eu vejo como o principal enforcamento, destruição dos arcades foi realmente a chegada do play, a popularização, a pirataria que aqui no Brasil foi gigante. Eu mesmo, eu jogava o Street Fighter Zero 2, que eu até falei, foi um dos jogos que encerrou minhas carreiras no arcade, mas eu tinha o jogo no play, eu tinha o jogo de Playstation. Tudo bem que tem o loading, não sei o quê, mas e daí? Você está em casa, pode jogar quantas vezes quiser, uma semana inteira sem gastar ficha. Então isso aí foi uma derrocada. E lembrando, as máquinas começaram a ficar um pouco mais bem produzidas, né? As máquinas eram maiores, tinham gabinetes maiores, então provavelmente para importar uma máquina dessa, e geralmente Sport Arcade, Playland mesmo, que a Playland mesmo foi a falência, né? A Playland foi comprada por outra empresa, agora que continua usando o nome. Tanto que você pode ver, se você entrar naquele peixe urbano, toda hora tem venda de cupom de desconto para a Playland. Então isso aí não é bom sinal, né? A Playland era do Playcenter, né? É, aí o Playcenter fechou, só que aí o grupo foi lá, abriu o Hopi Hari, aí continuou com Playland nos shoppings, mas pode ver, a maioria das Playlands originais fecharam, não são mais no mesmo local aonde era a Playland. Por quê? Fechou e aí reabriu como um parquinho de diversão com uma outra empresa que comprou o nome Playland, né? Eu não sei ao certo, agora eu não pesquisei nada disso. Um dos parceiros da Playland vai ficar para o podcast, que é importante para o podcast no final. É, sim, sim. Então para mim eu acho que foi isso, aqui no Brasil foi enterrado pelo alto preço de custo de você importar a máquina e a pirataria com o Playstation que as pessoas falaram, vou jogar Play, você porra de jogar fliperão, ficar gastando ficha. Lembrando, a ficha nessa época já era 50 centavos, 1 real, né? Na época do Play já tinha aumentado um pouco o valor. Então, isso aí para mim é o que eu acho, né? Não fiz pesquisa nenhuma, tá? E você, Micael, o que você acha? É, o processo está certinho. O único ponto que eu tenho que ressaltar é que o arcade também teve altos e baixos durante toda a vida dele, né? Não foi um top... Uma constante, né? Não foi um constante. Isso. E isso no mercado brasileiro foi uma coisa, no mercado americano é outra, né? Inclusive no japonês que teve toda essa... Que hoje em dia ainda é um mercado muito forte, também teve suas baixas. Mas nos anos 90 aqui no Brasil, eu posso dizer que foi o topo de arcades originais, o auge isso. Nós tivemos a Homestar, a SNK estava no Brasil, né? Lançando o arcade, lançando o Neo Geo, lançando o Neo Geo CD. Tinha o parque dela também, né? Tinha dois parques, tinha um ali no... Não lembro agora se era próximo da... Próximo da Praça da Árvore. E aí existe o Neo Geo Parque também de uma outra empresa agora, lá no Shopping Internacional de Guarulhos. É que assim, o Neo Geo World de Guarulhos e o Neo Geo Parque eram da Neo Geo do Brasil. E aí elas venderam pra essa empresa que faz tipo festinha, né? E aí eles compraram lá, os arcades não existem, são só multijogos e os parques, coisa de parque, trenzinho, coisas assim, tipo um play centerzinho. Eu levo meu filho sempre lá que ele mora em Guarulhos, eu levo ele lá de vez em quando. Nos últimos Salex tinha a SNK lá, a SNK não, a SNK World, né? Sim. Nos últimos, que era o brinquedinho, trenzinho, balanços eletrônicos, essas coisas assim. Como aliás é a maioria hoje em dia dessas, desses arcades de shopping, hoje em dia é só isso, né? De sair aquela fichinha, aquele papelzinho pra você trocar por brinde depois. Então aqui nos anos 90 tava nesse auge, então ficou claro que... Foi na época do Playstation, mas nos Estados Unidos, por exemplo, antes já tinha acontecido isso. Na época do Nintendo mesmo. O Nintendo deixou a galera em casa, né? E então a galera que jogava arcade tava jogando Donkey Kong, tava jogando Space V, tava jogando jogos antigos. Tinha os jogos novos que lançava e tudo, mas não tava com a força toda que teve. Por isso que eles falam que a era de ouro é de 78 a 84, né? Porque foi quando saiu o NES, né? Então teve uma baixa, ficou muito tempo só com jogos japoneses de arcade, né? Na Europa é meio mais forte do que nos Estados Unidos até hoje. A SEG é bem forte lá com os arcades. E é bem de estilo Playland também, com máquinas, várias máquinas que não são bem jogos, né? São coisas pra você pegar essas fichinhas, desde aquelas de basquete básica, até jogos com Sonic e tudo mais, né? E aí a queda é console, os consoles, né? O jogo ser barato, que no caso dos CDs, aqui no Brasil pela pirataria, mas lá fora era barato o jogo original mesmo, né? Então, basicamente o que quebrou o arcade foi a falta da necessidade da galera de ver um lançamento. Porque o jogo que vinha pra tua casa não precisava nem ser o mesmo. Ele tinha um... era muito mais poderoso do que o do arcade, né? Então, se você ia jogar um Head Racer do arcade, se ia jogar um Virtua Fighters no arcade, se ia jogar Street Fighter do arcade, se você tava recebendo no console a versão exata ou quase aquilo, né? Então, o arcade foi definhando, né? É... eu achei interessante o que o Mikael falou. Então, dá pra fazer até um seguinte pensamento. O Crash dos videogames, que foi um período que foi salvo, né? Que salvou os Estados Unidos do Crash dos videogames, foi o Nintendinho. E, ao mesmo tempo, ele foi o Walgoth dos arcades por lá. Sim. Mas os Estados Unidos é muito grande, que a gente tava... não tinha internet. Enquanto a Costa Oeste deu o Crash, na Costa Oeste nem tava sabendo, ele tava vendendo Atari pra caramba. É, aqui no Brasil também, né? É, então... é histórico a parte comercial. Os caras estavam na bancarrota lá, estavam vendendo ações, que a gente sabe agora. Mas, não, no consumidor, ele ia lá na loja e tava lá o Nintendo, que acontece hoje, inclusive, com a Tectoy. Tava lá o Nintendo, lançamento, custando lá os 200 dólares. Tava lá o ColecoVision, tava lá o Atari, tava... todos eles estavam vendendo nos anos 80. Quanto você ia pagar no console? Tava 200 dólares ou de 89,99? Ah, meu filho, vai comprar, você vai ganhar esse Atari aqui. E tava vendendo ainda, né? Então, não é só um marco, um ponto, assim, a data foi essa. Aí veio a Unesia em 84 e foi isso. É meio assim, né? Aconteceu, mas o Crash realmente não é uma coisa que se sentiu em todos os ambientes, assim, né? Eu acho que é uma onda que o arcade caiu nessa mesma época, né? Mas voltou depois, sem... independente do NES ou não, né? Era mais uma onda mesmo que vai acontecendo. Que o arcade ficou forte por causa daquele cheese e qualquer coisa lá, né? Chuck E. Cheese. Chuck E. Cheese, né? Foi um... estourou aquilo. E aí existiu... Devia ser sensacional, né? Então, e continuou mesmo no Crash, né? Ele continuou ali fazendo as porquêras dele, todo mundo comendo queijo lá e jogava. Os manetes. Então, é... dá pra levar desse jeito que você falou, mas ao mesmo tempo, não. Porque, de outro lado, eles talvez nunca ouviram falar que teve alguma crise, como aqui. Nós nunca ouvimos falar. Quando teve crise, a gente tava comprando normal. Aqui o videogame tava nascendo na época do Crash nos Estados Unidos, né? E tinha um... os computadores estavam nascendo também, né? Os microcomputadores pras pessoas poderem ter em casa, né? Isso o pessoal esquece, às vezes, que os computadores tiveram muita influência também com o fim do arcade. Sem dúvida. Os computadores também influenciaram na queda dos videogames também, né? Sim, é uma fatia grande. É... os crianças cresceram, né? Tavam... Com certeza. Os Atars, eles estavam já nerds de computador. Com certeza.